Música Bem-vindo ao paraiso, parques de gemissões Talvez esse lugar seja o mundo de noções O nome é reservido, daqui eu fui além Junto com o mesmo, também com a frame Bem, era apenas um dia normal Até acontecer algo sobrenatural Ainda não sei se isso tudo é real Da montanha russa para dentro de um portal Aonde nós estamos? Que lugar estranho, não sei, pra onde vamos? Sinto o perigo, cada passo que nós damos E esse é o maior desafio que enfrentamos E ainda vamos, montando com criaturas Fazer acontecer como filme de aventura Ficaremos vivos e prometimos Porque nós somos um sotaque, óleo, flecha, pato e arma Numa fé criados por Bugitã Encontramos os deuses, nosso mestre Dourão Não sei o que será amanhã Mas a minha força se renova cada dia de manhã Não tô distante da minha casa Mas eu vou até o fim pra terminar essa jornada Me diga onde estou? No paraíso, no paraíso Sinto que estou caindo no mundo De ilusões, sou dentro de um abismo Me diga onde estou? No paraíso, no paraíso Sinto que estou caindo no mundo De ilusões, sou dentro de um abismo Me diga onde estou? No paraíso, no paraíso Então é isso mesmo Será que é o fim ou apenas o começo? Eu vejo mais, então podemos ficar preso Coragem pra seguir a crise Então nós podemos, é o que temos Vamos cuidando de todos os nossos medos Dentro do inferno, floresta, suspeza Não sei se conecta o nosso mundo Mas se for preciso eu vou até o submundo Herobrine foi nos dado uma missão E vamos terminar quando você estiver no chão Um dragão, uma floreia e explosão Fazendo treinamento em outra dimensão Olhando para a frente, cheiro, passo na área Superando armadilhas e moços do mar Me diga onde estou? No paraíso, no paraíso Sinto que estou caindo no mundo De ilusões, sou dentro de um abismo Me diga onde estou? No paraíso, no paraíso Sinto que estou caindo no mundo De ilusões, sou dentro de um abismo Me diga onde estou? No paraíso, no paraíso Um abraço Um abraço Um abraço Tchau, tchau.